Eu vou levar vocês ali pra vocês conhecerem mais um pouco ali do outro lado da cidade que também está bastante badalado, meu povo. E vocês que estão sentindo foto aí dos blocos líricos daqui de Recife, já estão começando a ensaiar o carnaval do ano que vem, meu povo. E vocês que estão sentindo? E vocês que estão sentindo? E vocês que estão sentindo? A gente vai me enxergar, vai me enxergar A gente vai me enxergar, vai me enxergar E só é menina, só é carnaval A noite não resolve, vem chegando E a gente vai me enxergar, vai me enxergar A gente vai me enxergar, vai me enxergar E só é menina, só é carnaval A gente vai me enxergar, vai me enxergar A gente vai me enxergar, vai me enxergar E só é menina, só é menina, só é carnaval A gente vai me enxergar E só é menina, só é menina, só é menina Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, como vocês estão vendo aí, meu povo, aí é diversos encontros de diversos blocos carnavalescos daqui do Recife, já está tudo, todos os blocos, tudo reunido, já se, os aquecimento já para o carnaval, e ao mesmo tempo, alegra aqui o centro do Recife. E é só assim, a terceira idade, né? É, mas é assim mesmo. E aí, como vocês estão vendo aí, meu povo, aí é diversos encontros de diversos Você mebe que é uma vraiidade e vai o melhor Sempre eu te digo esses meus passos Vocês vão me perguntar as raquias E eu nos abençoar ter encontros E não eu teites nós Eu não teito, eu teito, eu teito Eu não sei que eu Azure Amém. 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 Amém.